Bom, mais uma aventura da madrugada, dessa vez aqui no lago de Garda, são 6 horas e 5 da manhã agora, o dia já tá bem quente e eu acordei bem cedo pra fazer isso aqui, entrar a água, curti a água do lago, tá na temperatura ideal, não tá frio, ainda tô com cara de sono, mas eu tô aqui ó, a clareza da água, agora, aí você sai daqui, vai atrair ali, aí a galera nem montou a estrutura, eles montam aqui todo dia, desmontam todo dia, e é uma vida dura, de quem realmente escolheu um lugar maravilhoso pra visitar. E aí E aí Show de bola! E aí E aí E aí